with a game, ok? Lembra aquele game? Eu vou falar uma categoria pra vocês e vocês vão escrever o máximo de palavras que vocês conseguirem. A hora que eu falar stop, vocês vão contar e me falar, ok? Lembra desse game? Yes? Não. Lembra sim que a gente já jogou várias vezes, ok? Estão preparados? Estão preparados com o laço da mão? Pega o pêncil, pega o notebook. Are you ready? Preparados? Yes. The first topic is color. Color. Escrevam todas as colors que vocês lembrem. Tem. Tem várias, hein? Tem várias, hein? Tá bonito, né? Não gosto. finalement. É verdade. É verdade. Top Top Agora conta E me fala, quantos vocês conseguiram? Seven Seven Eight Nine Eight, nine Ana? Ten Very good Gostei de ver Próxima Essa é very easy A gente trabalhou bastante isso Animals Animals Lembra dos animals? Do ocean Da forest Da África Os animals que nós temos At home, os pets Tem muitos animals Todos Amém E Amém E Amém iv Não, 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 não. Twelve. Twelve, very good. Doze. Yes. And you, Luiz? Doze. Twelve, very good. Gostei de ver. É branco quando você escreve? Tem muitos animals. Pensa, ó. Então, tem muitos animals. Aí você vai olhando para os lados que você vai lembrando. Yes. Na hora dá muito branco. Eu ia escrever... Eu só lembrei do fish por causa que tem um aquário. Ok. Next. Food. Qualquer tipo de food. Lembra das fruits. Pode colocar coisa de bebida também, de drink. Pode colocar. Meu Deus. Pensa no que vocês comeram hoje, ontem. O problema é que você não sabe o nome. O problema é que você não sabe o nome. A neighbor. Eu vou comer venena. Venena... Stop. Beleza. Stop. Let's count. Eight. Eu sou muito devagar. Eight. Eu também. E você, Luiz? Ah, não acredito. Tenho. Tenho. Muito bom. Vocês estão indo bem. Eu estava com um pacote de chocolate. Eu só olhei para minha fruteira. E não... Eu olhei para minha fruteira. Chocolate. Chocolate. Eu olhei para minha fruteira. Chocolate. Mais fácil. Eu só olhei para minha fruteira. Sim. Muito bom. E eu fiquei do lado procurando. Ok? Agora o último tema. The last one. Esse é o mais difícil, hein? Eu sim. Place. Place. Lugar. Lugar. Place. Ai, gente. Meu Deus. O bom é que eu acabei de ver... Coisa. É? Já ajuda? Ajuda? Muita gente ajuda. Tá acabando o tempo. A botão não é sobre a pressão. Stop. Que vergonha. Esse foi mais difícil? Que vergonha. 6. 6. 6. 5. 5. 5. Que vergonha. 6. 6. 6. 11. 11. Muito bom. Muito bom, galera. Então, agora. Quem fez a homework do Workplaces, pega lá. Eu vou colocar o vídeo com vocês e eu vou explicar rapidinho. Ok? Eu não fiz. Corrigindo. Eu não fiz. Oi? Eu não consegui fazer. Então, ó. Conforme eu vou mostrando ali, você vai anotando aí rapidinho. Ok? Ok. Então, agora, ó. Eu vou colocar o vídeo e eu quero que vocês me falem se vai aparecer pra vocês ou não. Tá bom? Então, ó. Porque eu não sei se vai dar certo. Espero que sim. Here. Apareceu um vídeo? Apareceu. E o som, também? Não. Não tem o som? Não. Não? Então, gente. Isso que tá acontecendo. E agora? Como é que eu faço? Vamos ver. E agora? Quais ferramentas são essas? Artista. Ok? Então, artist. Mesma coisa em português. Yes. Artist. Where do you work in? I work in a studio. 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 Ok? Então, ó. Nós temos os jobs, que é a profissão. E nós temos o workplace. Place. Seria um local de trabalho. Então, o artista é no studio. Studio. Ok? Next. Who's tools are these? Carpenter. 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 Where do you work in? I work in a carpenter's shop. In a carpenter's shop. Carpenter's shop. Carpenter's shop. Ok? Seria uma oficina de carpintaria. Ok? Carpenter's shop. Whose tools are these? It's a cook or chef. Ok? Lembra que pode usar os dois. Or cook or chef. I'm a teacher. I'm a teacher. Cook. Cook. Where do you work in? I work in a restaurant. Ok? Restaurant. Restaurant. Restaurante. Mesmo assim. Tem problema que ele tivesse traduzido as profissões? Não. No problem. Restaurant. Whose tools are these? Ok? Doctor. Então, lembrando. Doctor pode ser tanto homem quanto mulher. Ok? Eles não tem o doutora e o doutora. Médica e o médico. Ok? Os dois são doctor. 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 Where do you work in? I work in a hospital. Esse não é o papel usar. Esse é o hospital. Hospital. Ok? Whose tools are these? Engineer. Ok? Engineer. Esses dois E's no finalzinho, a gente vai falar com som de I. Ok? Engineer. Yeah. Engineer. Where do you work in? I work in a factory. 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 Então, é uma fábrica. 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 Factory. What tools are these? Farmer. Fazer engenhoes. Farmer. Ok? Where do you work in? My house. I work in a farm. 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 Fazenda. Farm. Farm. Whose tools are these? Firefighter. 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 Where do you work in? I work in a fire station. Ok? Fire station. É a estação dos bombeiros. Eu coloquei fireman. Fireman é a profissão. O lugar é o fire station. Não. No... No atrasco. No nome do job? É. No problem. Aí, não tem problema. Fire station. Whose tools are these? Hairdresser. Hairdresser. Então, ó. Hairdresser. Cabeleireiro. Ok? Hairdresser. Where do you work in? I work in a salon. Salon. Ok, ó. Sa-lo. Então, salão. Mesma coisa. In English. Salon. Ok? Salon. Whose tools are these? Fire. Ok? Pilot. 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 Where do you work in? I work in an airplane. 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 Whose tools are these? Police officer. Police officer. Where do you work in? I work in a police station. Police station. Vai seguir a mesma regrinha lá dos bombeiros. Fire station. Police station. Ok? Police station. Whose tools are these? Scientist. 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 Where do you work in? I work in a science lab. I work in a science lab. Na science. Então, labora. Science lab. Whose tools are these? Singer. Do you remember Singer? Singer. Porque é difícil eu ligar aquele... Coisa. Cantor. Yes. Então, Singer. Trabalha no... Singer. Where do you work in? I work in a broadcasting station. Esse é mais difícil, ó. Broadcasting station. Broadcasting station. Seria uma estação de transmissão de músicas. Ok? Broadcasting station. Como se fosse uma rádio. Ele trabalha cantando. Ok? Mas por que eu não coloquei um pouco? É, porque talvez tem cantor que não faz em palco. Que é só na internet, por exemplo. Aí aqui é um exemplo desse. Ok? Broadcasting station. Broadcasting station. Who's tools are these? Teacher. 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 Where do you work in? I work in a school. School. What schools are these? Vet. 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 Where do you work in? I work in an animal hospital. Animal hospital. Ok? Animal hospital. Hospital. Animal hospital. Very good. Não vou fazer review com vocês porque vocês lembram. Ok? Então, todo mundo que fez a Hummer, conseguiu todos? Yeah? Ok. Now, agora eu vou voltar com aquele PowerPoint da semana passada. Ok? Eu quero ver se vocês lembram do que nós vimos. Então, lembra? A primeira coisa que eu falei para vocês. What do you do? I am a student. I am a student. E você faz? Eu sou um estudante. What does she do? O que ela faz? Lembra? O she... E é o que ele faz. Então, she is a teacher. She is a teacher. Ok? Agora, se for um homem. What does he do? He is a dentist. Ok? Lembram do she do he? Yeah? Ok. Então, aqui. Do you remember? What does he do? Cook o chef. Yes. He is a chef. Very good. This. Do you remember? He is a doctor. Doctor. Yes. He is a doctor. Good. What does he do? Fireman. He is a fireman. Ou firefighter. Yes. He is a firefighter. Ok? Guys, geralmente, hoje em dia, vocês vão ver eles falarem mais firefighter. Ok? Porque daí é tanto homem e mulher. Porque se vocês falam fireman, parece que é só homem. Que mulher não pode fazer isso. Ok? Então, tentem sempre lembrar de falar firefighter, porque daí engloba todo mundo. Ok? Next. What does she do? She is a nurse. No, é... Nurse. Yes. She is a nurse. Very good. What does he do? He is a pilot. He is a pilot. He is a pilot. He is a pilot. Very good. Pilot. This. What does he do? He is a pilot. He is a police officer. Yes. Very good. He is a police officer. Police officer. Vendor. Very good. This. Do you remember? What does he do? He is a vendor. 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 Very good. Lembra, ó. O vendor... O vendor é que... O vendor é o vendor da barraquinha. E o seller's person é o da loja. Yes. Very good. Então, ali, ó. Ele tá vendendo na rua, então ele é o vendor. Ok? Aqui é aquele que a gente acabou de falar. O que é dentro da loja? Seller's person. Seller's person. Yes. Seller's person. Very good. This. What does she do? She is a teacher. Yes. Teacher. I am a teacher. So? Teacher. She is a teacher. Very good. This. Do you remember? Server. 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 She is a... I falei que eu ia lembrar de teacher. Server. I falei que eu ia lembrar de teacher. Very good. She is a server. Ok? Agora eu coloquei mais alguns. Quero ver se vocês lembram das nossas aulas. Ok? What does she do? I. 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 A caixa que passa as compras. Ok? Ok? Next. This is easy. What does he do? Dance. Dance. Yes. He is a dentist. Very good. Dentist. This. Do you remember? What does he do? I am an engineer. Engineer. Yes. Estava naquele vídeo que a gente assistiu. He is an engineer. Ok? Guys, vocês lembram disso aqui que eu ensinei para vocês? Do A e do M? Lembra? Yeah. Então, ó. Vogal. Vogal. Não posso deixar as duas juntas. Então, eu coloco M. Ok? He is an engineer. Ok? A teacher. Yes. O meu tio é engenheiro. Really? That's nice. Engenheiro elétrico. This. This is very easy. What does she do? Policy officer. She is a security guard. Ok? É mais ou menos. Aqui está falando que ela é uma guarda. Ok? Uma guarda de segurança. Security guard. Ok? Então, mas eu vou anotar. Ok. Pode anotar. Isso é diferente. Hello, Gabriel. Gabriel! Finalmente, né, Gabriel? Finalmente. Ok? Já escreveram? Sim. This. What does she do? Vet. 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 Very good. Vet. Yes. She is a vet. Vet. So, do you remember this? Yes. Lembram desse game? Deixa eu decorar aqui, rapidão. So, decorem aí que a gente vai fazer antes de ir para o break de vocês agora. É o mesmo da semana passada. Server. Teacher. Venda. Vou fazer. Pilot. Outra ordem, atabalho. Chef. E doctor. Vou pensar. Vai ser surprise. Decoraram? Calma aí. Calma aí, calma aí, municinho. Decorei já. Ok. Ok. So. Luiz, you start. Ok? Vou tirar o primeiro. Vai ser o Luiz, Ana Júlia, o Léo e a Ana Clara. Ok? Luiz, you start. Ah, eu não memorizei. Oh my God. Pode começar então? Yes. Ok. Server. Server. Léo. Teacher. Teacher. Ana Júlia. Vender. Vender. Luiz? Está ali no desenho. Eu estou vendo, gente. Ah, não. Agora está vendo. Agora está vendo. Pilot. Pilot. Ana? Só agora estou vendo. Chef. Chef. Léo? Doctor. Doctor. Very good. Agora, Ana Júlia, você começa. Nossa. Ai, meu Deus. É. Não? Não lembra? Não. No restaurant, eu levo para você. Eu sei o que é, mas eu estou esquecendo como se, tipo, o nome. Cé? Cé. Server. Server, yes. Luiz? Ditcher. Yes. Ana? Vender. Léo? Pilot. Pilot. Ana Júlia? Chef. Luiz? Doctor. Doctor. Very good. Ana Clara? Server. Server. Léo? Teacher. Yes. Ana? Júlia? Vender. Vender. Luiz? Pilot. Pilot. Ana Clara? Chef. Chef. Léo? Doctor. Doctor. Very good. Agora, eu vou tirar two. Vou tirar dois. One. Ok? Ana Júlia, you start. Server. Server. Luiz? Teacher. Teacher. Ana? Vender. Vender. Léo? Pilot. Pilot. Ana? Chef. Chef. Luiz? Doctor. Doctor. Very good, guys. Very good. Ok? So, agora eu vou dar o break de vocês, ok? Ó, dois minutinhos. É só quem quiser pegar uma água e já voltar, ok? Daí eu vou mandar um link novo pra vocês. Ok? Very good. So, see you in two minutes. Dois minutinhos. Bye, bye. Bye. Bye.